Como podemos participar das tendências de forma mais ativa? Ser de fato um agente e não um refém das tendências. Pra isso, nós vamos precisar entender como funciona todo esse mecanismo. Mega tendências, macro tendências, micro tendências e as férias. E depois desse vídeo, você não vai sair o mesmo. Gente, primeiro vamos entender o que é uma tendência. Uma tendência, ela tá sempre em movimento, ela tá sempre indo pra alguma direção. É um conjunto de informações que acontecem em vários lugares e que permite a gente entender o que tá sendo construído e criado. Exemplo de coisas que estão acontecendo. Dentro das tendências fashion, temos uma nova estética, Mob Wife. Dentro da beauty, temos um novo batom, Cherry Lips, uma forma diferente de você passar o batom. Tem a questão do contorno, a cor. Na indústria do cinema, temos o filme Southburn. Que tem várias referências ali da segunda metade dos anos 2000, de 2005 a 2010. Então, a gente tem estéticas do Indies Lise. Tem essa temática baladeira, festeira. Temos músicas que são de 2005, 2006, 2007. No Brasil, a gente tem bandas ali que fizeram muito sucesso em meados de 2010 fazendo comeback. Como MX Zero, Restart, Scratch. Tudo bem que talvez você possa não gostar. Eu gosto de todas elas, por isso que eu sei do comeback delas. Mas isso também é uma parte da informação do todo que nos permite entender pra onde que essa tendência tá indo. Em que direção ela tá caminhando. E outra coisa engraçada é que esses dias eu tava assistindo Vampire Desires pra fazer um vídeo sobre 2010. Sobre como foi a moda em 2010 e o retorno dela. Então eu quis pegar ali os personagens, ver as roupas e tal. E eu vi que eles usavam muito jaqueta de couro, mais justinha no corpo, mais acinturada. Sem lapela, com aquela... com essa lapela redondinha. De motoqueiro mesmo. E a gente tá tendo o quê? De fashion trend. A gente tem as motor jackets. Então, claro que isso vem numa outra cara, vem repaginado. Mas a gente já consegue ver que a moda tá caminhando pra essa década. Desse intervalo dos anos 2000 até os anos 2010, teve ali uma época muito colorida. Uma época mais feminina. E isso vai mudando gradualmente até, enfim, chegar nos anos 2010. Que daí essa década vai até 2020. Mas a gente tem essa mudança gradual e a gente já começa a sentir ela. E o que ajuda a gente a perceber isso também de maneira mais fácil é o ciclo dos 20 anos. Que é um estudo usado pela área de design, pela área de moda, pela área de decoração. Levado muito a sério. Que basicamente fala da propensão da gente retornar pra códigos, pra elementos de 20 anos atrás. E isso vai muito de encontro com a nostalgia que nós temos. E com a curiosidade de pessoas que estão vivendo hoje. Com a curiosidade de um passado. Tudo que elas viveram, elas já estão acostumadas e elas passam a ficar curiosas com o passado. Com o que aconteceu antes delas. Ou com o que aconteceu quando elas eram bem criancinhas. Como a gente tá em 2024, a gente já começa a passar por essa mudança. Essa mudança gradual que eu comentei. Porque a gente já vai pra segunda metade dos anos 2000. E o que aconteceu nessa época, a partir de 2006, 2007. Era uma temática messy, era uma vibe mais festeira, mais baladeira. Baladas com música pop. Muitos shows em deslize começando a se criar ali, criar esse movimento. E outro fato curioso é que, em 2010, começou a moda do street style. Que era quando os fotógrafos tiravam foto ali das pessoas mais famosas da internet até. Tirava foto delas na rua. Na entrada de desfiles. Em semanas de desfiles. Em 2010 que começou o street style. O que a gente hoje chama de street style, né? Conseguir perceber, além do que passa nas passarelas, o que as pessoas estão vestindo na rua. E marcas como GCDS, Versace, Gucci, Marc Jacobs. Estão fazendo propagandas nessa temática de street style. Então é mais um sinal, mais um código que a gente resgata dessa época. Agora falando assim, mais abrangente. Que vocês entendem que a estampa de leopardo, voltar à moda, é algo bem pequeno. É só um elemento traduzido de um todo. De várias coisas que estão acontecendo. E claro, pra além desse ciclo dos 20 anos, a gente também tem fatores particulares da nossa própria geração. Da nossa própria era. Da nossa atual sociedade, atual economia, atual política. E isso é desprezado? Não. Então, como funciona também essa influência do meio que a gente está vivendo, sem contar com esse ciclo dos 20 anos. Sem contar somente com o passado. Mas sim com as referências e influências que a gente está tendo hoje. E é agora que a gente entra em mega tendência, macro tendência, micro tendência e férias. Vamos lá. O que é uma mega tendência? Mega tendência, a gente está falando num contexto global. Essa tendência, ela dura aí, ela dura de 10 a 30 anos. E aqui a gente tem pessoas que estudam panorama social, panorama político, psicológico, ambiental. Então, por exemplo, o que a gente tem nesse contexto? A gente tem vários países acontecendo baixa taxa de natalidade. A gente tem o aumento da longevidade. A gente tem a aceleração da tecnologia. Então, assim, isso são coisas levadas em consideração para entender os interesses e aspirações de uma sociedade como um todo. Para depois isso ser transformado. Para depois isso ir descendo ali no funil da tendência. Então, como próxima tendência, a gente tem a macro tendência. Que aqui a gente está falando num âmbito comportamental. A macro tendência, ela dura de 5 a 10 anos. E, por exemplo, o Y2K, o Y2K em si, e não as peças que fazem parte dele. Mas essa curiosidade pelos anos 2000, essa nostalgia pelos anos 2000, é uma macro tendência. E eu fui fazer essa busca no Google e botei lá 2019, para ver se já estávamos falando 2019 de Y2K. E adivinhe, sim, já estávamos. Já tínhamos ali as primeiras notícias sobre o Y2K. Sobre esse retorno dos códigos desse ano, dessa década. Mas daí, o que a gente vê nessa parte de macro tendência, nesse âmbito comportamental? A gente tem que encontrar um padrão no discurso. E por isso que, às vezes, uma década é generalizada de uma forma. Porque se encontra esse padrão. Mas não quer dizer que todas as pessoas daquela década agiram daquele jeito, pensaram daquele jeito, fizeram aquelas coisas. Mas é assim que a gente demarca essa época. Encontrando um padrão no discurso daquela geração. Que a gente capta o espírito do tempo. Que tem um nome que se chama, eu não sei se é alemão, zeixe, não sei, alguma coisa assim. Mas é o espírito do tempo. E quais são os discursos, gente? Sustentabilidade. É uma geração super questionadora. Porque tem acesso a todo tipo de informação. É uma geração que é muito antenada. Muito informada. É uma geração que está levando em conta o empreendedorismo. Porque eu vejo isso, vou passar aqui alguns Instagrams, que são de meninas que têm vinte e poucos anos. Vinte, sei lá, menos de vinte e cinco. E que são empreendedoras, são autônomas. É uma geração que está querendo ir atrás e construir o dele. E a gente também tem o exemplo da Emma Chamberlain de fora. Que essa menina, ela tem vinte e dois anos. E ela já olha tudo que ela já construiu. Claro que ela é só um recorte, mas enfim, é um exemplo que eu quis trazer aqui pra vocês também. E aí a gente desce pras microtendências, que é de dois a cinco anos. E aqui, a micro, é quando a gente transforma toda a informação de cima em produto e serviço. Então, sempre quando for um produto ou um serviço, é uma microtendência. Aqui entram sapatos, acessórios, cabelos, beauty, unha. E essas tendências são apresentadas pra nós através do quê? De filmes, de desfiles, de músicas, de séries. Um exemplo muito claro pra mim de microtendência, que teve ali... Que foi originada ali de um contexto global. Foi a skincare. Que foi bem na pandemia. Quando a gente ficou em casa. Quando a gente não podia mais socializar. Não podia sair. Não tinha gestação. Então, o que que restou? Restou só a gente, né? Nós com nós mesmos. Então, passou a olhar mais pra esse lado de autocuidado, de cuidado com a pele. De uma rotina de skincare, de uma vida saudável, qualidade de vida. Então, a gente teve que se cuidar, porque senão a gente ia entrar em colapso. Mesmo que isso significasse cuidar com skincare, fazer terapia. Mas aí, criou toda essa atmosfera, essa estética e surgiu a Clean Girl. A Clean Girl não é uma estética que teve referência no passado. Mas foi uma estética que foi construída com base de uma necessidade atual. Com base do que a nossa sociedade estava aspirando no momento. Estava precisando. Então, tem essa questão do ciclo dos 20 anos. Mas também tem essa questão de ser uma resposta pra uma necessidade da sociedade. E por fim, chegando nas FEDs. FEDs, que significa mania, modismo. Que ela é a mais curta das microtendências. As micro elas duram ali de 2 a 5 anos, que são produtos e serviços. E as FEDs também são, só que elas duram ali no máximo 2 anos. De 1 a 2 anos. São aquelas tendências que explodem muito rápido. Que vão pro hype muito rápido. E tão rápido quanto elas explodem, elas também caem. As pessoas perdem o interesse nelas rapidamente. E por quê? Porque esse ciclo de chegar ao mainstream é muito mais rápido. Então, toda a questão de cópia, de todo mundo usar. Isso, esse mecanismo, esse ciclo da tendência acontece mais rápido. Então, logo se perde o interesse por ela. O exemplo é essa calça aqui. Eu vou colocar a foto com o coso virado. Eu não sei de onde veio essa tendência. Não sei de qual marca que veio essa tendência. Mas isso aqui é tipo uma FEDs. Que se popularizou muito rápido. E eu acho que, pelo menos aqui, acho que ninguém mais quer usar. Porque é muito datado. É algo que é datado. Sabe? Popularizou muito rápido. Foi pro Pinterest muito rápido. Muitas referências. Essas tendências já foram pras lojas. As fast fashion já se encarregaram de oferecer esse produto. Então, assim. É uma peça que é, na minha opinião, extremamente datada. E daí até é difícil de usar ela. Por isso que uma peça clássica é clássica. Ela atravessa as tendências. Ela atravessa as décadas. E se vocês quiserem um vídeo sobre peças clássicas. O que significa ser clássica. Eu já falei aqui um pouquinho mais. Mas o que significa ser clássica. O que faz uma peça clássica. Quais são elas. Me falem aqui que eu faço. Tá bom? Um beijão. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Um beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho